Um estande, eis que eu olho pra frente, eu vejo uma... Não é porque você tinha... Não, não é porque você tinha cabelo curto. Sim, curtinho, ruivo, né? Curtinho, ruivo. Ela na frente de um computador, lá fazendo um puta show, com a bunda rebolando, com uns twerks da vida, eu... Olha só! Olha! Aí eu fazia meu show assim. É, e eu lá, meu Deus do céu, me bate, por favor. E olha que eu nem, né, sou muito, mas ela, gente, foi... Eu sempre deixo ela me bater, porque ela pode, entendeu? Sempre. Aliás, o primeiro filme que a gente fez, que foi você, né? Era o seu filme. Você dirigiu na época que... Não, era encomenda de um... Encomenda, era um custom. Um custom. Era um custom. E aí, foi aquele, primeira vez que a gente gravou. É, verdade. Que eu tava com o cabelo ainda curtinho. Daí eu enfiava um negócio na sua boca. Era bem... É, a gente fez uma série de customs. Teve uns também que a gente fez... Acho que demonstrando alguma coisa, não lembro. Ah, teve um que a gente fez que foi pro Sexy Hot, que foi com Catra. Só que ela não contracenou com Catra. Eu fiz a cena lésbico com você. Aquele café que era... Ah, tá. Alguém era professor... Acho que ele era professor de artes. De artes, sei. Café Arte Sacanagem, uma coisa assim no nome do filme. Sim, sim, sim. E aí... Nossa, verdade. É, aquele lá com o Marco Cidade. Foi legal aquele filme. Foi, né? Só foi meio assim... Complicado, porque foi numa mesa, né? A gente tinha que transar numa mesa. Daí não foi assim muito confortável. É, então... Ó os lados B das coisas. Você lembra aquela orgia que a gente fez que ganhou prêmio? Sim, gente! Como que eu não ia citar essa orgia maravilhosa? Nós somos premiadas por melhor orgia. É, eram nove meninas, eu acho. Não, esse não foi o das nove. Não foi esse que foi premiado. A gente também participou de várias surubas. Não, amiga. O que ganhou o prêmio foi eu, você e a Fabi Thompson. É. A Pati Kimberly. Sim. O outro senhor foi? Eu acho que eram umas nove. E a Angel Lima. E a Angel Lima não foram essas? Tinha mais gente. Não, amiga. Tinha a Ruivinha. Essa foi só nós. Ah, essa aqui é outra que você tá falando? Que foi... É tanta orgia. Essa que ganhou a melhor orgia foram essas que eu citei. A outra que tinha nove meninas foi uma que a Mai dirigiu. E foi pra Xplastic. Sei lá, pra mim é tudo a mesma coisa. É tudo orgia. Cara, você acha que eu vou lembrar quem tava em cada orgia que eu fiz? Nossa, soa como se a pessoa vivesse disso, né?